Olá, olá, bora comigo nessa? Vamos! Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Bem, pode ser diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me pensa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vida, pode abrir teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, pode ser diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem, conquista meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, linda Vem, faz sentido Diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Vem, conquista meu mundo Vem, conquista meu mundo Vem, conquista meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vem, conquista meu mundo Conta-me teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Vem, conquista meu mundo Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina De decente, muito além do prazer Vista, meu futuro em teu corpo E me ama, como eu amo você Linda, conta-me teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, conta-me teu segredo Linda, conta-me teu segredo